Bom, fala galera! Agora a gente vai começar o segundo tópico. O segundo tópico, funções e portas lógicas. Até agora nós só estudamos matemática. É importante que a gente vai tratar aqui agora. Mas agora a gente vai realmente para a eletrônica digital. Vamos começar conhecendo as funções e as portas lógicas. O que acontece com as portas lógicas aí. Então vamos lá. A primeira porta lógica que eu botei aqui é a porta nótica, que é a porta inversora. Essa porta, a simbologia dela é essa aqui. Parece com a simbologia do diodo. Bem parecido, mas não é o diodo. Viu essa simbologia aqui? Porta nótica, porta inversora. Uma porta, ela recebe um sinal na entrada e ela faz alguma coisa na sua saída. Quando você botar esse A aqui, significa que isso aqui é a minha entrada da porta nótica. Entrada. Esse S é da minha saída. Então é a entrada da porta e a saída da porta. Isso aí é a minha simbologia. Outra coisa que a gente vai começar a aprender agora, o linguajar que a gente vai começar a aprender agora, é tabela verdade. Tabela verdade é o quê? A tabela verdade é uma representação de todas as possibilidades, tudo o que pode acontecer aí. Na porta nótica só pode acontecer duas coisas. Ou a porta está zero ou a porta está um. Lembra quando nós estudamos lá os números binários? A gente viu que só tinha dois bits, o bit zero e o bit um. O que significa esse bit na prática? Significa assim, se isso aí fosse uma lâmpada. Lâmpada apagada, lâmpada acesa. Se fosse um motor. O motor está acionado, o motor está desligado. Se fosse um interruptor, eu não fiz nada com o botão, eu apertei o botão. Seria essas coisas. Se fosse um sensor de presença, não identifiquei ninguém. Opa, identifiquei presença. Então o papo é esse. A entrada é zero, a saída é um. Desculpa, a entrada é zero ou a entrada é um. Agora vamos ver o que vai dar essa saída aí. Na porta inversora, o nome está dizendo. Se a entrada é zero, a saída então vai ser um. Inverteu. Inversora, inverteu a entrada. Se a entrada é um, a saída é zero. Essas são as duas possibilidades dessa porta aí. A tabela verdade é ideal, então é essa daí. Equação booleana. Equação booleana é assim. S de saída é igual a A. Esse traço em cima aí, a gente chama de barrado. Pegado. É o complemento. A barrado. Então eu tenho aí que a saída é igual a A barrado. Legal. Agora eu posso também pegar essa eletrônica aí e fazer uma analogia com o circuito elétrico. Como é que ficaria isso aqui? Eu botei uma bateria, um resistor, uma chave e uma lâmpada. Essa saída aqui, no caso, é a lâmpada. Vou até escrever aqui, lâmpada. Nesse circuito, o que a gente tem aqui? A gente tem a seguinte situação. Se a chave está aberta, chave, botar assim, chave aberta, significa bit zero. Chave fechada, significa bit 1. Então, olha só. Nessa situação aqui, a chave está aberta. Chave aberta, bit zero. Chave aberta não tem circulação de corrente por aqui. A chave está aberta. Se não circula a corrente por aqui, obrigatoriamente a corrente tem que vir por aqui. Resistência, lâmpada, bateria. Olha a corrente. Isso seria a corrente. Então, estou nessa situação aqui. O A, a entrada está apagada, a chave está desligada, a lâmpada está acesa. Se eu inverter isso, se eu fechar essa chave, a corrente circula por aqui. Aí você me pergunta, mas a corrente também não vai por aqui? A corrente escolhe o caminho mais fácil, então ela vai preferir vir por aqui. É lógico que vai passar um pouco de corrente para cá, não o suficiente para que essa lâmpada está acendo. A corrente vai se desviar por aqui, porque ela vai preferir esse caminho. Esse caminho oferece menos resistência. Então, agora a chave está fechada. Chave fechada, lâmpada apagada. A chave, a porta norte, a porta inversora, seria isso daí. Agora, vamos para a porta em, porta E. A porta E, a simbologia dela está aqui. Viu essa simbologia? Perceba, é a porta E. A tabela verdade da porta E, repara que a porta E, olha a equação boleana. Ela faz assim, saída é igual a A vezes B. Quer dizer, a porta E, ela faz o produto. A entrada A vezes a entrada B é igual a minha saída. Se eu fosse realizar o produto aqui, seria 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 também é 0. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Na mesma forma que nós fizemos uma analogia da porta inversora, é possível também fazer uma analogia da porta E. Olha ela aqui. Botei duas chaves abertas em série. Aqui eu tenho a minha bateria. E aqui eu tenho a minha saída representada por uma lâmpada. Poderia ser uma... Um motor, por exemplo. Mas eu botei aqui uma lâmpada. Então, que situação seria essa aqui? Olha lá. 0 e 0. Chave aberta, chave aberta. Essa lâmpada está apagada. Apagada. Agora eu fui e fechei a chave B e a chave A continuou aberta. Não dá para ceder a lâmpada. Não tem caminho para a corrente. Então, a lâmpada continua apagada. Inverti isso. Continua aberta. A lâmpada continua apagada. Agora você fechou as duas chaves. Opa, agora tem caminho para a corrente. Então, observa o nome. O nome é bem sugestivo. Se a chave A e a chave B estiverem fechadas, a lâmpada está acesa. Isso seria a nossa porta E. Uma outra coisa importante a gente precisa observar aí é a seguinte. Primeiro, que a porta inversora, a porta note, a inversora, ela só tem uma entrada. Tá legal? Mas a porta E já mudou o papo. Ela tem duas ou mais entradas. Ela não tem só duas entradas, não. Posso ter porta E de duas entradas, de três entradas, de quatro entradas, de cinco entradas. Até oito entradas aí é possível. Tá legal? Fechamos a porta E aí. Porta O. Porta O. Nossa terceira porta, né? Ou porta O. A simbologia dela é assim. Cuidado que essa porta é diferente da outra. É muito difícil a gente fazer isso. Essa aqui parece um D maiúsculo. Sim. E essa aqui tem uma curva. Essa curva está mostrando que isso aí é a simbologia da porta O ou porta U. Bom, a porta U, a equação bolinha lá dentro dela está aqui. Saída é igual a A mais B. A mais B. Repara uma coisa interessante. Olha lá. Zero. Estou fazendo mais. Então, zero mais zero dá zero. Zero mais um dá um. Um mais zero dá um. E um mais um? Pô, tinha aquele papo de zero e vai um. Mas aí não pode aparecer duas coisas aí. Não pode aparecer o zero e um. Aparece um só. Então, nessa tomada de decisão aqui, um com um, você vai colocar também um. Então, a gente está entendendo assim. A porta O é a porta U. O que ele está dizendo para você. Uma chave ou a outra. As duas chaves não estão acionadas. As duas entradas estão nível zero. A saída é zero. Uma das chaves está acionada. Então, a saída é 1. E se as duas estiverem acionadas, a saída também é 1. Saída igual a A mais B. Também podemos fazer analogia com o circuito elétrico também. Troquei agora as chaves. As chaves não estão mais em série. Agora as chaves estão em paralelo. Duas chaves abertas. Duas chaves abertas. Não tem como circular corrente. Lâmpada apagada. Fecho uma chave só. Já tem o caminho para a corrente. A corrente vai fazer isso aqui. Passa pela chave A. Vai na lâmpada e volta para a bateria. Ah, troquei a chave. Agora é a B. Vai vir por baixo. Agora são as duas. Não tem problema. Apesar dela se dividir pelas chaves. Mas a lâmpada continua acesa aí sem nenhum problema. Então a porta ou é uma chave fechada ou a outra. Um nível alto ou o outro. Lembrando que uma coisa também importante que é bom destacar aí. Que saída é sempre o que vai ser controlado. Entrada é o que eu vou utilizar para controlar. Saída o que vai ser controlado. O que está sendo controlado aqui? A lâmpada. Então a lâmpada é a saída. Se eu tivesse aqui um motor. Eu estou controlando um motor. Ligando e desligando o motor. Motor é a saída. As entradas é o que eu estou usando para controlar. Aqui nesse analogia com o circuito elétrico eu usei duas chaves para controlar. Poderiam ser sensores. Não é obrigatoriamente ser chaves aí. Legal? Fechamos a porta O. Agora vamos para a porta NAND. A porta NAND é a porta NOT mais a porta E. A porta E. As duas somadas. Quer dizer, é uma ligação da porta E. É o inverso da porta E. O inverso da porta E. Eu botei aqui, simbologia da porta E. E entrou essa negação no final aí. Esse aqui é o nosso barrado. Então, se a gente reparar a equação, a equação vai ficar assim. Saída é igual a A vezes B barrado. Na porta E é A vezes B. Na porta NAND é A vezes B barrado. A tabela verdade vai ficar o inverso. Então, tem assim. Lembra que essa porta aqui é o produto. Então, primeiro multiplica e depois inverte. Então, vai ficar 0 vezes 0 dá 0. Inverte, vira 1. 0 vezes 1 é 0. Inverte, vira 1. 1 vezes 0 é 0. Inverte, vira 1. 1 vezes 1 é 1. Inverte, vira 0. Se eu for fazer uma analogia com o circuito 0, seria isso. Eu tenho duas chaves fechadas. Uma bateria e uma lâmpada. Não mexi em chave nenhuma. A lâmpada está acesa. Mexi só em uma chave. Uma vai abrir e a outra vai continuar fechada. Lâmpada acesa. Inverti isso. Lâmpada acesa. Mexi nas duas chaves. Abriu essa e abriu essa. Para de circular corrente e a lâmpada está apagada. Isso aí seria a nossa porta NAND. A quinta porta, porta NOR. Porta NOR é uma mistura da O mais a NAND. Quer dizer, igual a NAND que nós vimos agora, a negação da O. Então está aqui a porta O, a simbologia dela. E a negação está aqui. Então isso aqui é a minha porta NOR. A tabela verdade vai ficar a negação da porta O também. Repara que a saída é igual a A mais B barrado. Equação booleana. A mais B barrado. Se eu fizer essa negação aqui, vai ficar assim. 0 mais 0 dá 0. Inverte, vira 1. 0 mais 1 é 1. Inverte, vira 0. 1 mais 0 é 1. Inverte, vira 0. 1 mais 1 é 1. Inverte, vira 0. Fica essa negação aí. Bom, se eu trouxer isso também para o circuito elétrico, você vai ver que agora eu botei duas chaves fechadas em série. O inverso da porta O. A porta O era duas chaves abertas em paralelo. Aqui eu tenho, em vez de chave aberta, a chave fechada. Em vez de paralelo, série. Repara que vai acontecer aqui. Não mexi em nenhuma chave. A lâmpada está acesa. Mexi só numa chave. Mexi na chave B. O circuito abriu. Quando eu mexo na chave B, o circuito abre, para de circular corrente, lâmpada apagada. Mexi só na chave A. Da mesma forma. Para de circular corrente, lâmpada apagada. Mexi nas duas. As duas se abrem e para de circular corrente. Aí também. Bom, aí nós temos já cinco portas. Aí, cinco portas principais. Última porta. Porta exclusivo nó. Ou X nó, né? X nó. Vamos lá. Simbologia. Só botei a negação aqui. Parecia idinha com a outra. Só entrou uma negação. Tabela verdade. Eu vou falar dela. Deixa eu primeiro te mostrar aqui a equação boleana. que a saída é igual a A mais envolvido, B barrado. Eu mostro que é a negação da outra. Tem literaturas que usam esse tipo aqui. E isso é a mesma coisa que isso daqui. Quer dizer, isso também pode ser usado no lugar disso. E essa porta faz isso aqui. A barrado vezes B barrado. Mais A vezes B. Bom, vamos entender isso ali agora. Como é essa negação da outra, agora ficou assim. Entradas iguais, a saída é 1. Entradas diferentes, a saída é 0. Então, olha lá. Entradas 0 e 0. Entradas iguais, a saída é 1. Entradas diferentes, a saída é 0. Entradas diferentes, a saída é 0. Entradas iguais, a saída é 1. Vamos ver isso no circuito. Analogia com o circuito. Botei aqui. Duas chaves abertas em série. Duas chaves fechadas em série. Esse conjunto de séries estão em paralelo. Então, acontecem quatro situações aí. Primeiro, não mexi em nenhuma das chaves. A corrente vai por baixo. Olha lá. Lâmpada acesa. Tá lá. Lâmpada acesa saindo igual a 1. Ah, agora mexi em uma chave só, na chave B. Essa aqui fecha, mas essa aqui abre. Não tem corrente. Nem por aqui, nem por aqui. Logo, a lâmpada está apagada. Se eu fizer o inverso com A, dá no mesmo. Lâmpada apagada. Agora, mexi nas duas chaves. Fechou aqui. Aqui já estava fechado. Fechou lá. A corrente fica pelos dois caminhos aí. E aí você tem... A corrente vai ficar por aqui, né? A. Embaixo vai abrir. Nós mexemos no A. Embaixo vai abrir, porque nós mexemos no B. E a corrente vai por cima, em vez de pelos dois caminhos. Agora está certo. Fecha em cima. A e B. A corrente vem por aqui. E a lâmpada está acesa. Então, entradas iguais, saída igual a 1. Entradas diferentes, saída igual a 0. Com isso, nós fechamos aí as sete portas lógicas. A gente precisa entender agora o seguinte aqui. Essas portas vão ser usadas daqui para frente. Na disciplina diretônica digital. Na disciplina diretônica digital 2. Automação. Microcontroladores. Segue essa linha de pensamento aí. No próximo assunto, nós vamos tratar de como essas coisas aí... Acontecem em dois circuitos. Mas uma coisa para você deixar aqui de observação no final. Porta inversora, eu só tenho uma entrada. Porta inversora, uma entrada. Não existe outra possibilidade. Uma entrada. Porta end, porta nend, porta or, porta nor. Eu posso ter duas entradas ou mais entradas. Porta exclusivo nor e exclusivo or. Que foi o que nós vimos anteriormente aí. Porta exclusivo nor e exclusivo or. Só tem duas entradas. Então, duas entradas no máximo. E aí, a gente fechamos essas sete portas aí. Que é o que nós vamos utilizar durante a disciplina. Agora, vamos ver as duas últimas portas. Que saem um pouquinho daquelas operações de soma, de produto. Negação da soma, negação do produto. A primeira é a porta short. É a exclusivo or, né? A porta short. A simologia dela é assim. Parece até com a porta or. Mas tem esse traço a mais aqui para se separar dela. Essa porta aí é um pouquinho diferente. Coloquei aqui, ó. Equação bolina. S igual a A mais A envolvido B. Isso aqui é a mesma coisa que essa situação aqui, ó. A barrado vezes B mais A vezes B barrado. Repara que ela não é uma porta tão simples. Como é que a gente tem que ter essa porta aí? Essa porta está dizendo o seguinte para a gente. Quando as minhas entradas forem iguais, a minha saída é zero. Estou dizendo assim para você. Vou escrever aqui no cantinho. Entradas iguais. Saída igual a zero. E se as entradas forem diferentes? Entrada diferente. Saída. Igual a 1. Entradas iguais. Saída igual a zero. Entradas diferentes? Saída igual a 1. Então vamos ver isso. Zero e zero. Opa, zero e zero são entradas iguais. Então a saída é zero. Zero. Zero e um. Zero e um são entradas diferentes. Então a saída é igual a 1. Saída igual a 1. É 1 e zero. Igual a 1. 1 e 1. Entradas iguais. Saída zerada. Então a porta hora exclusiva, a short, ela é isso daí. Entradas iguais. Saída zerada. Entradas diferentes. Saída igual a 1. Diferente. Saída igual a 1. Iguais. Igual. Saída igual a zero. Se eu fosse fazer uma analogia com o circuito, comprego um pouquinho, mas dá para entender. Vamos lá. Botei aqui duas chaves. Uma aberta e uma fechada. Em série. Esse série está misturado, está em paralelo, na verdade, melhor dizendo, com esse outro série aqui. Da porta A fechada e a porta B aberta. Repara que tem uma troca. Aqui A está aberta, aqui A está fechada. Aqui B está fechada, aqui B está aberta. Repara a situação agora. Não mexi em nenhuma das chaves. Os dois ramos aí estão abertos. Aqui está aberto e aqui está aberto. Lâmpada apagada. Mexi só na A. Quando eu mexo na A, fecha esse aqui e abre de baixo. Então, quer dizer, a corrente vai passar aqui, por esse aqui, lâmpada acesa. Fiz ao contrário agora. Agora eu mexi na B. Mexeu na B, fecha aqui embaixo e abre ali. A corrente passa por baixo. Agora, mexi nas duas. Vai abrir tanto esse quanto esse e a lâmpada está apagada. Isso aí é a nossa porta short. Exclusive OR.